E você, sabe como é um trabalho de um árbitro? Ele é responsável por cumprir regras e regulamentos de um jogo. Denise Lima te conta como é esta função. Roda aí! Em todos os esportes, ele está presente, mas muita gente às vezes não se lembra desta figura tão importante, que seja nas quadras, nos estádios, piscinas, tablados, pistas ou em qualquer parte onde o esporte se encontra, está sempre mediando conflitos e se responsabilizando pelo cumprimento das regras de cada modalidade. O árbitro é aquele que mantém a ordem e o espírito esportivo. Ele é o responsável por intervir sempre que necessário, no caso, se uma regra é violada ou se algo incomum ocorre durante a prática do esporte. Geralmente, os árbitros são designados por uma organização ou associação responsável pelas diferentes modalidades esportivas. Aqui em Humoarama, para apitar os jogos oficiais de futebol e futsal, a cidade conta com uma associação de árbitros. A nossa associação aqui já presta serviço há 15 anos aqui em Humoarama e na região, e a gente sempre trabalha com os árbitros todos federados. A nossa associação tem um site, que é www.assumar.com.br, que ali tem todos os contatos, tanto do pessoal que faz o orçamento para campeonatos e essas coisas, e geralmente é só entrar em contato, a gente passa um orçamento, faz um contrato com a prefeitura, com quem quiser fazer o campeonato, e aí dá prosseguimento. Alexandre, você já foi atleta de futsal, e foi isso que despertou em você a vontade de ser árbitro? Eu joguei na época que eu era universitário, e aí depois que a gente sai do esporte, a gente sempre tenta seguir alguma coisa dentro do ramo. Então vai fazer 10 anos lá que eu sou da Federação Paranaense, e a gente sempre busca continuar no esporte. E para ser um árbitro não basta apenas pegar um apito e soprar, a atividade vai muito além disso. Um árbitro não precisa necessariamente ser um atleta do esporte que escolhe atuar, mas precisa se preparar, passar por provas, conseguir aprovação, entender das regras da modalidade, e dependendo do esporte, ainda tem que ter preparo físico. A Federação Paranaense, ela executa 4 cursos por ano de formação de arbitragem, né? Então a pessoa tem que procurar a Federação Paranaense, no próprio site da federação, ver as cidades onde vai estar acontecendo esses cursos, né? E se inscrever. Dentro desse curso é feita uma prova, todo tipo de uma avaliação, e aí a partir disso, que ele fazer parte, fazer os estágios, entrar na federação, todos os anos a gente passa por uma reciclagem também da federação. Na própria reciclagem da Federação Paranaense, todos os anos, tem o teste físico, né? Ele tem um nível para estar seguindo, se ele estiver abaixo ele não se classifica na... A federação, ela classifica os árbitros para o ranqueamento, então se ele ficar abaixo do ranqueamento, ele fica fora durante o ano, até ele fazer novamente o teste físico para estar dentro do nível. E por ter esta função de mediador e de responsável pelo cumprimento das regras, nem sempre o árbitro é amado pelos atletas. Em muitas situações registradas mundo afora, os árbitros acabam sendo até agredidos, verbalmente e fisicamente. Por isso, uma das qualidades necessárias para evitar este tipo de situação é a paciência. É, justamente porque muito praticante do esporte, primeiro, ele não sabe a regra, né? Ele não sabe direito a regra, ele sabe jogar, ele não sabe a regra. E segundo, é porque todo mundo quer ganhar, né? Então, um lateral, qualquer coisa que ele ache que está errado para a equipe dele, ele gosta de reclamar, o atleta reclama sempre, né? Mas já faz parte da cultura do esportista, né? Já está acostumado. Sim, a gente já não leva mais em consideração. Torcida e reclamação já faz parte da profissão. E a seguir no quadro Exercícios para o Verão, você vai saber como é um treino funcional. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto